É, muito bom, gente, ajuda esse cara aqui, esse cara maravilhoso, malpica Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra, esta gente toma, toquei Eu tô se esperando aqui no mar, aqui sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, a tatuagem eu conheci De longe é o que, gente? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mano da que se está? Letícia, Letícia, só saiu no bar com você, eu gabonista Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mano da que se está? Letícia, Letícia, só saiu no bar com você, eu gabonista Oh, porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra, esta gente toma Eu toquei, eu to te esperando aqui no mar Marquei sete horas, já são mais de hoje Pensa que eu não vi você passar Da volta amarela, da lua e eu conheci o que é gente? De longe, hein? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mal, tu tá que cista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você, ô capulista Letícia, com você, ô capulista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você, ô capulista Mas se o ramalho oficial, gente, é meu canal Porque você foi mim Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah